Ok, vamos lá, gravação começou. Boa noite para todos. Então, mais um encontro, né, do GPF-PBIC, continuando, né, no período noturno, com a leitura do livro A Educação Física Escolar no Brasil, o que ela vem sendo e o que pode ser. Elementos de uma teoria pedagógica para a educação física. O autor é o Walter Brasch. Nós estamos lendo esse livro há um bom tempo já, né, então, conforme eu avisei alguns, né, outros não estavam presentes, assim que a gente terminar esse livro, que deve levar mais uns dois encontros, ou três no máximo, aí nós vamos começar a ler coisas para ajudar quem está fazendo pesquisa, né, caso a Maria, a Midori e, principalmente, o Kaique, que é o iniciante científico do grupo, né, quem está desenvolvendo a pesquisa desde o início, tá? Então, nós vamos começar a ler artigos e textos para aproximar essas três pesquisas. Mas, por enquanto, a gente começou a ler esse livro quando não tinha ninguém pesquisando, né, e aí está levando um certo tempo, acho que vai quase, quase todo esse semestre, né, se não todo. Mas aí, enfim, assim que acabar, a gente começa a ler os artigos. Obrigado pelo aviso, Helder. Então, nós estamos agora no capítulo 5, chamado Educação Física, Corpo e Movimento. Esse capítulo 5, nós iremos dividir em duas, em duas partes, né, em dois encontros, porque ele é bem longo, né, vai da página 130 até a 180, são 50 páginas, Então, nós rachamos 25 e 25. Hoje, nós iremos ler até a página 155, né, discutir a leitura da página até a 155, no sub-item, discursos sobre cantos da experiência de MJ. Então, lemos até lá, né. Bom, e aí, como sempre, né, principalmente para quem está participando hoje a primeira vez, o caso da Maria e da Aline, funciona mais ou menos assim, não é uma regra, tá, é uma maneira que eu costumo começar, mas não é uma obrigação, nenhuma regra, e sinto-se à vontade para fazer dessa forma ou não. Mas, normalmente, eu faço um resumo do capítulo, assim, e aí a gente faz uma rodada de impressões e dúvidas, né. Caso sobre tempo, aí as pessoas começam a colocar destaques do texto, ou dúvidas também. Então, é interessante, não é obrigatório, que todo mundo faça pelo menos um comentário, né. Ah, gostei, não gostei, entendi isso, não entendi aquilo. Porque, se tratando de um grupo de estudos, né, o exercício de falar é importante. Claro, tem gente que está começando agora, primeiro período, tem gente que já se formou, tem gente que está terminando a aposta, tem gente que, né, está indo até para o doutorado. Então, os níveis aqui são diversos. Logo, não se sintam inibidos, cada um no seu momento, na sua leitura, sintam-se à vontade para falar. O que a gente adota, não como regra também, mas como costume, é começar pela fala dos mais novos, né, para que eles não se sintam inibidos com a fala de quem tem mais leitura. Mas também não é uma regra, tá? É só um modo que eu encontrei de incentivar a fala de todos. Bom, esse capítulo foi uma grata surpresa, assim, né, porque ele vai discutir a concepção de corpo, e vai se aproximar muito via outros autores, ou pelo menos ele detecta o mesmo problema, a mesma dificuldade do tratamento do corpo, que é discutido pelo filósofo da diferença, que é a superação do corpo enquanto um mero objeto da representação, como ele é nas ciências anatomofisiológicas, né, então, para as ciências da natureza, para as ciências da saúde, o corpo, ele é uma inteligibilidade que pode ser manipulada, né, para produzir certos fins, então o corpo é um objeto representacional, posteriormente ele vai adentrar a virada linguística, né, onde o corpo se torna, então, significante para outros possíveis discursos, né, uma lógica discursiva, uma lógica da linguagem, né, do corpo enquanto linguagem, mas, e aí isso daí já não é nenhuma novidade, né, essa ideia do corpo enquanto produtor de linguagem já está lá na década de 80, vários autores, inclusive o próprio Walter Bracht, com metodologia do coletivo de autores, vai colocar, né, essa mudança epistemológica do objeto da educação física de corpo em movimento para a cultura corporal, então essa compreensão do código enquanto produtor de linguagem já é ela também bem velhinha, né, e a grata surpresa que eu dizia é que o Bracht vai, via outros autores, né, fazer uma crítica dessa concepção semiótica do corpo, né, o corpo só enquanto linguagem, e vai entender uma dimensão corpórea anterior à linguagem, né, então o corpo não é somente aquilo que a linguagem faz dele, o que é falado, o que é discursado sobre ele, mas o corpo, de alguma maneira, sendo, né, inseparável o sujeito que fala, né, de um corpo, uma vez que nós não temos aí essências andando por aí sem um corpo, né, o corpo também, na medida em que ele é afetado, ele é também produtor de inteligibilidade, de coisas, né, e aí eu fico, eu fiquei lendo o tempo todo, né, qual ricos são os conceitos Deleuze e Guattarrianos, que eu queria toda hora dizer, isso aqui é uma ficção, né, na verdade não é o conceito Deleuze e Guattarriana, na verdade é a combinação que Deleuze faz, e Guattari fazem, de Bergson e Spinoza, né, e aí o Bracht vai por outros caminhos, vai por outros autores, ele vai buscar, ele vai defender uma questão da irracionalidade, né, ou seja, aquele conhecimento que é produzido pelo inconsciente, pelo corpo, sem passar pela linguagem inteligível, pela racionalidade, mas ele faz isso via outros autores, e aí fica difícil, essa lida com esses autores é um pouco difícil, porque são autores distantes da gente, né, ele pega outro, ele vai trabalhar com a teoria crítica de Frankfurt, com comentaristas, mas me parece que ele detecta o mesmo, o mesmo problema que eu afirmo, por exemplo, na minha tese com relação ao currículo cultural, que é uma concepção de corpo racional, que se limita ao racional, sem considerar o que há de irracional nos encontros, e aí, basicamente, a metade do livro é para discorrer e fazer essas análises, né, então, eu diria que esse é o resumo dessa primeira metade do capítulo, é ele afirmando como era a visão de corpo lá na educação física mais tradicional possível, né, nos primórdios da educação física, ancorada nas ciências anatomos-fisiológicas, depois ele fala como tem uma virada linguística e o corpo é compreendido como produtor de signos, né, de significados dentro de uma cultura, e, por fim, essa dimensão inconsciente do corpo, que aí eu diria que os autores que a gente costuma ler são bem mais interessantes para fazer essa discussão do que os autores que ele traz aqui, mas aí, claro, isso é uma... Estou puxando a ladainha para aquilo que a gente gosta de estudar, né. Bom, esse era um pontapé inicial sobre metade do capítulo, quem é que quer começar falando aí o que achou, o que conseguiu entender, o que não deu para entender, enfim, quem quer começar? Oi, Rubens, está escutando legal, mais ou menos? Agora está bem melhor, Maria, vai lá. É, eu tirei o fone, acho que vai ser melhor. Bom, eu fiz aqui uma... Peguei mais o tópico 5.1, sabe? E... Eu vou dar uma lida aqui porque eu escrevi porque ainda não estou acostumada aí com esse... com esse tete-a-tete, tá? Senão eu vou me perder. Sem problema. Eu achei que nessa passagem do tópico 5.1 rolou uma influência idealista, né, que é o que a gente estava comentando aí da ginástica. Ela traz a ginástica como uma forma de movimentar e reformar as ideias da população, trazendo... A ginástica traz a modernidade para as pessoas, em aspas, tá? Isso gera uma consequência que seria a falta de compreensão e intolerância ao termo cultura corporal, porque vai rolar características políticas aí por trás. Dificultando o entendimento de experimentar o corpo como sujeito. Então, aí entra o sujeito corpo passa a ter uma referência naquele projeto moderno de nação que ele cita nesse tópico, que é a classe trabalhadora, no caso, não poderia ter o corpo sustentado pela primacia da essência. O corpo não tem vida própria, ele não pode se experienciar. E, deixa eu ver aqui, sem privilégios. Então, esse corpo vai ser inserido no mundo concreto e ele reflete e transforma a cultura por meio do trabalho, o corpo máquina. Foi mais ou menos isso, agora eu não sei se é isso que você quer no bate-papo. Estou meio que dando umas brisadas. Esse é o exercício mesmo, Maria, não tem certo e errado, o exercício é você ir falando, conversando, dialogando, é isso aí mesmo. Não se sinta inibida para os primeiros passos, o movimento é exatamente esse, é ler e discutir o que você entendeu e a gente vai debatendo aqui. E esse item 5.1, logo no começo do capítulo, ele vai falar justamente sobre isso, como a visão clássica de corpo, que a educação física traz nos seus primórdios, é a concepção do corpo enquanto um conjunto de músculos e suas funções fisiológicas, que é a visão moderna. Por que visão moderna? Porque o conhecimento, ele corresponde à realidade. Então, o que se fala sobre o corpo seria uma verdade sobre o seu funcionamento. Daí a ideia de comparar o corpo com uma máquina, com um relógio, para que você vá lá e conserte ele, né? O corpo se torna um objeto, digamos assim. Muito bem. Quem continua? Posso ir, então? Fala, João. Bom, acho que esse foi um capítulo bem, eu acho, um dos mais difíceis, no sentido de que várias partes eu consegui acompanhar não tanto, ou não tão bem, no sentido de quando ele começa a trazer diferentes autores, para falar sobre para compor diferentes perspectivas em relação ao corpo e tal, e aí a gente, como eu conheço alguns textos pontuais do Brach, eu não sei muito bem a quais ele pretende se filiar ou não, qual ele pretende se aproximar ou não, e aí acaba ficando um pouco mais, ficou um pouco mais complicado para mim, pelo menos nesse capítulo, essas diferenciações. Mas, até o momento, eu consegui pescar aqui algumas coisas bem interessantes e coisas que vêm me fazendo pensar em diferentes momentos aí, e que eu acho que, como você comentou, Rubão, no início, são coisas que têm uma profunda, podem produzir um profundo interesse em relação à própria perspectiva pós-crítica e do currículo cultural, que é essa discussão do corpo, e como ele propõe aqui, como o corpo enquanto um sujeito do conhecimento, enquanto um agente do conhecimento, um corpo não só produzido na linguagem, mas que produz também a linguagem de alguma maneira, ou agencia a produção da linguagem de alguma maneira. Achei que ele passou lá pelas diferentes, como ele vem fazendo, em todos os capítulos, então, os discursos legitimadores do corpo, ele propõe lá o corpo máquina, como a Maria estava comentando em relação e como a ginástica faz isso, o corpo biopsicossocial, uma ideia que trazem do corpo de formação integral, o corpo enquanto construção sócio-histórica, que me parece que é o qual ele se filia um pouco mais, mas também não totalmente, e aí ele faz algumas perguntas aqui que me parecem bem interessantes, então, essa primeira que eu já fiz, se a gente pode considerar o corpo ele mesmo como agente, o sujeito do conhecimento, e também uma outra questão, que ele propõe, que é como na página 14 do PDF, não sei o número da página, como movimentar-se participa do processo de conhecimento do mundo, e aí são perguntas bem interessantes, que eu acho que cabem muito também na perspectiva mais pós-crítica que a gente tem, mas que me fazem pensar muito assim, são questões que eu penso, olho, releio, mas também não sei por quais caminhos eu conseguiria responder, e se as questões que eu responderia estariam nesses termos de questionamento, eu não fiquei tão, para mim, eu não fiquei tão contente com os encaminhamentos que ele propôs, até alguns exemplos que ele trouxe lá sobre o que acontece com o corpo em determinado momento que nós não estamos pensando, que nós não estamos verbalizando, eu achei que foram exemplos não sei se tão produtivos, eu acho que tem coisa bastante complexa que a gente pode aprofundar, seja nessa perspectiva que ele está trazendo, ou questionando o próprio pós-crítico a partir dessas questões e do que ele trouxe nesse capítulo, eu acho que tem muita coisa a se pensar a partir disso. Bem, João, eu também concordo que eu acho que é um limite no pós-crítico também, uma concepção de corpo que escape de uma racionalidade, porque os autores que ele apresenta aqui para discutir essa irracionalidade na educação física não estão presentes em nenhuma outra obra crítica até onde eu sei. Com certeza a metodologia do coletivo de autores que ele cita aqui com frequência não está, essa discussão com certeza não está. No currículo pós-crítico também não está, porque o que vai trazer Stuart Hall, Stuart Hall quando vai dialogar com o inconsciente ele vai procurar elementos na psicanálise, isso não vem para o currículo cultural. Foucault não trabalha com o inconsciente, ainda que Foucault seja um pós-estruturalista, ele é um cara que fica muito no hábito da linguagem, na racionalidade, por isso que muitos vão chamá-lo até de neocantiano, porque ele não dialoga com o inconsciente, ainda que seja profundamente nitiniano, e essas são as maiores influências do currículo cultural. Então, quando as primeiras obras que se aproximam do Deleuze Guattari vão começar a trazer ideia de agenciamento para apagar o que é o sujeito, a ideia de desejo para mostrar o papel do inconsciente, aí sim começam as primeiras aproximações, mas elas ainda são bem tímidas, né? E o que o Brasch te apresenta nesse capítulo, não sei se da metade do capítulo até o final vai esquentar, mas até metade do capítulo também é pouco, também é mais assim, provocações, possibilidades, me parece assim, que, não sei se no final ele vai começar com propostas, mas até agora, até mais da metade do livro, é quase que uma grande revisão de literatura de tudo que ele estudou a vida inteira, a acadêmica dele, dividida por tópicos, então não vi encaminhamentos, possibilidades, virtualidades didáticas a partir desses, dos autores que ele trouxe aqui, né? Valeu, João, quem dá sequência aí? Eu posso ir. Fala, Helder. Eu também achei o texto um pouco difícil por trabalhar nesse viés dele, mas com a sociologia, e ele traz diversos autores para sobrepor o outro, daí, enfim, ele faz aquela, como de costume lá, aquela análise dele, aquela revisão de como está o corpo, a legitimação da educação física ali no começo, e ele coloca alguns pontos interessantes aí, Como o João bem ressaltou. Então, eu tive dificuldade para ler, fui pesquisar bastante coisa lá, um monte de autor, alguns conceitos, mas eu achei legal que também se aproxima com algumas coisas que a gente está lendo e está vendo no currículo cultural, né? E também algumas outras coisas de curiosidade, que para mim não estava bem, não sei, eu tinha algumas dúvidas ainda. então, a minha primeira curiosidade, assim, foi lá na página 136, mais ou menos, ainda quando ele estava falando do movimento renovador, que ele cita o Giral Delio, o cara que é youtuber agora, Enfim, daí ele faz essa passagem para falar do movimento renovador, e desde lá ele apresenta uma tendência lá de tudo que havia sido produzido, né? Desse movimento racional e antirracionalista. Eu achei interessante e lá que está também, eu penso um problema ali, não sei, acho que de certa forma me incomoda, eu fiquei bastante, pensando bastante nesse ponto, né? desse antirracional, né? E que ele anuncia lá a partir de Giral Delio, que ele colocou lá na década de 80, 90, que esse o antirracional, né? O irracional poderia cair num, como que ele coloca lá? num, num, algo mais espontâneo, vamos falar assim, trazendo para a educação física algo mais rola bola, fazer qualquer coisa. Fiquei pensando um pouco nisso. Daí, já relacionando mais com o que eu fiquei, assim, do texto, eu acho que, que ele, não sei, eu acho que ele vai beber lá em Merleau-Ponti para trabalhar o, o corpo como experiência, corpo como, o corpo como, o corpo como conhecimento, lá em Merleau-Ponti, na página 140, e eu acho que a partir disso, e da, da outra perspectiva, que ele trabalha lá, mais para o final, com o José Gil, o filósofo português, que ele fala da, da infralíngua. É, eu achei interessante isso, porque se aproxima bastante daquela relação mais do corpo irracional. Não sei, acho que essas daí foram as impressões minhas. Esse antirracional que ele traz aí, Helder, é o que a gente poderia chamar de filosofia da diferença, né? Esse antirracional, o que é? É antirracional, não é antirracionalidade, porque é contra pensarmos. É contra a racionalidade moderna que se pressupõe no controle das coisas. Bom, se a mente está no controle das coisas, então o corpo é secundário, o corpo é subordinado à mente, né? Então essa ideia de antirracional é a ideia de que, pera lá, tome cuidado, porque você não controla tanto o corpo assim quanto você acha que você controla. Ao contrário, muitos autores vão dizer, né, a experiência de Nietzsche, por exemplo, que tem muita coisa que nos acontece que é o corpo no controle. Você acha que você está pensando porque você está, dentro de um cógito, né, de uma ideia de razão ali, tomando decisões no controle das suas ações, mas não, às vezes é a sua fome, é a sua ansiedade, é o seu sono, é a sua raiva, são outros afetos do corpo que estão comandando essas decisões do ser, sabe? Então é essa provocação. É que quando ele vai citar o Guiraldelli, né, aí são outras palavras. Mas é bem a discussão que a gente faz nos currículos pós-críticos mesmo para escapar da filosofia da consciência, né, da filosofia do sujeito racional, para fugir dessa ideia de que não é jogar a racionalidade no lixo, né, mas é desconfiar de que a racionalidade tenha poder infinito de dominar o próprio corpo, dominar a natureza, dominar todas as ações o tempo todo, é desconfiar dessa racionalidade científica moderna. Fala, João. A minha dúvida, sim, Rubens, foi que ainda nessa mesma parte, ele aponta lá, né, que já está lá em Guiraldelli, que ambas a perspectiva racional e a antirracional falham para pensar numa educação física progressista. essa passagem, ele está falando do livro, né, o livro, o Guiraldelli conclui isso, né, porque o Guiraldelli conclui que na racionalista ela tem limites porque ela não considera os efeitos do corpo nas decisões. A irracionalista é como se ela caísse no laissez-faire, como se ela fosse qualquer coisa. Mas, assim, eu não sei esses autores que o Brach e Troste, porque além de que são autores que eu não conheço, e ainda ele explica muito pouco dos autores, né, ele está dialogando ali, tipo assim, se você conhece esses autores você acompanha o diálogo, senão esse pingue-pongue aí você fica perdido ali porque ele não perde tempo explicando, né, mas um pouquinho de leitura ainda em Deleuze Guattari vai mostrar que não é qualquer coisa, né, essa ideia de que o corpo que produz o inconsciente, o inconsciente é o desejo do próprio corpo, ela não significa que é causa absoluto, não significa que você vai propor uma atividade pedagógica como aula livre, né, então, essa conclusão do Guiraldelli não é a mesma, não me parece que é a mesma do Brast, tampouco é a mesma que a gente tem estudado aqui, né, essa ideia de que, ah, nenhuma das duas são satisfatórias para as leituras que ele fez, né. João? Então, eu queria só comentar, primeiro que eu achei legal a definição do Hélder, né, ele falou Guiraldelli, ele falou assim, é o cara que virou youtuber lá, chegou o Hélder, e eu queria só, eu não sei se vocês também se incomodaram um pouco com isso, mas deixa eu ligar minha lâmpada aqui, senão acho que vocês ficam vendo escuro, mas principalmente nesse capítulo, me passou assim que não fez, eu não vi motivos para ele não ter citado alguma produção do Currículo Cultural, enfim, do Dineiro e Nunes, vamos colocar dessa forma, não sei se vocês concordam comigo, porque ele passou por todas, pelo menos a partir do levantamento de Dineiro e Nunes mesmo, ele passou pela ginástica, falou do esporte, falou do não sei o que, do biopsicossocial, remetendo à psicomotricidade, falou sobre construção sócio-histórica, pelo menos porque o Hélder comentou do Merleau-Ponty, que é o da fenomenologia, quando ele vai trazer o Eleonor Kunz para falar, e em determinados momentos ele passa no texto por Michel Foucault, tem uma citação lá em cima até de, esqueci dos autores lá, mas não cita em nenhum momento Neire e Nunes, não que eu ache que ele precise citar Neire e Nunes para basear o argumento dele, pode totalmente basear o argumento dele em diferentes autores que não tem nada a ver, mas eu acho que ele passa por todas essas perspectivas e em nenhum momento ele propõe alguma coisa do que esses autores estão falando sobre o corpo, sabe? Eu não sei, eu fiquei um pouco, desde os primeiros capítulos eu venho pensando isso, sabe? Mas eu penso, não, ele está trazendo aqui a questão dos discursos que legitimam a ginástica, então não necessita, o discurso sobre o lazer, então não necessita, mas nesse aqui ele faz quase que uma revisão e parece que se recusa a citar, é uma coisa meio, eu não sei o que acontece, mas me parece meio estranho, só queria registrar a minha indignação. E eu concordo, poderia pelo menos apontar a existência e dizer por que não dialoga, afinal já é uma obra bem, já desde 2004, já são, está indo para quase 20 anos já de produção, com teses, dissertações, ele já participou de várias bancas com o Marcos, eles se conhecem, então, assim, será que ele nunca pegou para ler, assim, nenhum livro, né? Porque em muitos aspectos as discussões que ele traz aqui já foram superadas pelos pesquisadores ali, pesquisadoras no âmbito do GPF, ou pelo menos foram trabalhadas e não superadas. E aí é uma ignorância mesmo, assim, no sentido de, tipo, não falo disso. Eu também sinto, o que eu, a explicação que eu daria para tentar fazer, sei lá, um advogado do diabo aqui, é porque os referenciais teóricos de fato não dialogam, né? Então, você tentar, agora, e o próprio Foucault, o Foucault aqui, você vê que ele é citado mas ele é citado pelo que as outras pessoas falam de Foucault. Não me parece uma leitura de Foucault. Não parece alguém que lê Foucault. Parece alguém que está apontando os limites da teoria Foucaultiana a partir de outros autores que citaram Foucault. E não de alguém que se debruçou a ler Foucault. É, não, eu também acho, mas eu penso que até mesmo no final, eu fiquei até esperando isso, assim, no final ele vai propor aquela relação, vai dizer que a linguagem talvez seja insuficiente para falar sobre esse corpo na educação física, né? Nem que fosse para, e eu acho que Neyli Nunes tem uma construção em relação a isso, né? Enquanto gestos do corpo, enquanto textualidade da cultura, etc. Nem que fosse para falar assim, né? Estão também Neyli Nunes numa perspectiva da linguagem aqui, mas a gente desconfia um pouco disso, né? Mas parece que é só uma questão de ignorar mesmo, né? Como se não merecesse consideração, né? É. Por exemplo, quem vai trabalhar na educação física da maneira mais aprofundada a partir da virada linguística é o currículo cultural, Neyli Nunes, né? O trabalho mais denso com a virada linguística é do currículo cultural. Então, falar de virada linguística, falar de Foucault e não trazer esses trabalhos na educação física, é uma revisão manca, né? Ainda mais para um livro que se diz assim, ó, o que ela vem sendo e o que ela pode ser. Então, tipo, omitiu uma produção densa do que ela vem sendo, né? Omitiu, simplesmente ignorou. Isso enfraquece demais essa discussão epistemológica aqui, diria eu. Também tem esse mesmo incômodo, assim. Apesar de achar interessante a leitura de outros textos que não me parecem comuns na educação física, né? Trazer a escola crítica de Frankfurt, né? Trazer um pouco da fenologia. Também acho temeroso esse trânsito, né? Que sai de uma escola para outra, assim, e vai trazendo todas para o diálogo. Por um lado, eu acho isso muito foda, né? Porque tem que ser alguém muito foda para você ficar transitando entre epistemologias tão distintas para discutir um tema específico, no caso aqui nesse capítulo, o corpo. Mas, por outro lado, eu fico pensando quando você chama tanta coisa assim para o baile, o quanto que não está escorregando também, né? Nessas definições, né? Então, por exemplo, quando traz um autor que a gente conhece, que é o caso de Foucault, você vê que é só ali arranhando a superfície, né? Do que Foucault trabalhou. Então, será que não está arranhando a superfície dos outros autores também, né? Eu fico me questionando essas coisas. Muito bem, quem segue? o Kaique conseguiu entrar, ele entrou até com o irmão gêmeo aqui, são dois. Opa, o um saiu. Midori, você quer comentar alguma coisa? Sim, acho que eu sei para o último a falar, né? No começo, né, a leitura, nesse capítulo, me arremeteu muito o começo da faculdade, quando a gente ouve as primeiras citações sobre corporeidade, inclusive, acho que dois anos atrás a gente teve uma palestra, esqueci o nome da professora, acho que o pessoal até foi fazer intercâmbio com ela, acho que é professora mexicana, não me lembro direito, era uma palestra sobre corporeidade feminina, acho que... Jordina Romero. Eu achei a Monique que sabia falar bem sobre ela. Me lembrou muito a palestra, que por causa da palestra dela eu comecei a entender a matéria, acho que era você que dava, professora, inclusive. E essa trajetória, foi interessante relembrar e até conhecer um pouquinho mais essa trajetória da corporeidade, do corpo, o corpo dentro da educação física, aquilo representava essa mudança de que era o corpo natureza, o corpo máquina, que aí virou um corpo conhecimento, que até tem umas partes, ficou um pouquinho difícil, a hora que ele começou a colocar a citação em cima da citação de autores que eu nunca ouvi, mas não sei quem são, eu dei uma pesquisada, mas é complicadinho, lembra o tempo? Essa parte, aí eu dei um pulinho na continuação do capítulo para ver se eu consegui entender um pouquinho mais, ficou mais difícil, acho que depois no grupo vai dar o melhor entendimento, até que na explicação que você deu, deu uma melhorada, mais clarecida. Mas achei muito interessante essa parte, minha filha falando, desculpa, não sei se dá para o povo ela gritar. Nem vinha. Até perdi o fio do amendo, onde eu estava. Essa trajetória, é trajetória, até que ele marca, acho que entre aspas, alguns momentos, ele fala que ele projetou moderno a nação, ele fala sobre o corpo mágico, ele dá uma ênfase nisso, ele fala que naquele momento era o predomínio do diretor do professor, que só o professor falava, o sentido de era dentro do conhecimento, e essa modificação que o corpo vem tendo dentro da educação física, eu achei muito interessante. Muito bem, mesmo assim, você tem total razão, a gente discutiu isso aí lá atrás, claro, a gente discutiu de maneira bem mais básica, o livro aqui vai bem mais profundo, o livro dá uma aprofundada, e eu acho que todo mundo se perdeu a hora que ele começa a trazer um monte de autor, porque demanda você conhecer minimamente esses autores que a gente não conhece, é muita gente ali para dançar, então acho que não foi só você não, eu também me senti perdido, o João falou que se sentiu, eu acho que os demais estão sentindo meio generalizado. Isso é por isso que faz parte do grupo de estudos, na aula eu não posso falar assim, eu não entendi porra nenhuma, aqui eu posso, então tipo, lemos o livro, eu entendi isso, o que eu entendi foi isso, e a gente se ajuda aqui, vai cada um trazendo, mas assim, para mim o que fica, você matou a charada, então é, o primeiro, é o corpo, enquanto materialidade, na qual o ser humano age, sobre, depois ali, virada linguística, o corpo, enquanto produtor de conhecimento, né, dentro de uma linguagem que é racional, e aí ele vai começar a problematizar, trazer esses autores para dizer assim, peraí, mas e aquilo que o corpo produz que está para além da linguagem, né, e aquilo que o corpo faz acontecer que não é capturável pela linguagem, né, mesmo que aquilo que a gente fala sobre o corpo não dá conta de abarcar tudo aquilo que o corpo é, porque uma coisa é a gente ficar discursando aqui sobre o corpo, o corpo é isso, o corpo é aquilo, mas aí, para citar a frase clássica de Spinoza, em determinadas situações, o que pode um corpo? O corpo normalmente surpreende, acontece um monte de coisa que a gente não espera, que está para além daquilo que a gente consegue imaginar, talvez intuir, por isso que eu acho que é fantástico o trabalho com Bergson e Spinoza, porque teve algumas passagens aqui que eu vou trazer depois, que para mim lembrou muito o virtual, as potencialidades do corpo que estão para além do que é previsivelmente inteligível, ali o conceito de virtual e atual do Bergson cai que nem uma luva, né? Talvez aí estevesse a genialidade deleuziana, né? Deleuze vai tirar nos autores aquilo que eles têm de melhor, né? Então, quando ele vai falar de corpo, ele traz o virtual do Bergson, ele traz a potência de Spinoza, enfim, eu estou aqui babando ovo no referencial que a gente gosta, mas na verdade a gente tem que se debruçar sobre esse livro aqui, né? Falta o Kaique aí, Kaique, você quer comentar? Quero sim, eu consegui entrar, está chegando bastante aqui. Aqui também. Vocês falarem, né, sobre essa, a Midori falou, eu vi que você concordou também, e eu confesso que eu também fiquei bem perdido. Quando ele começou a falar mais sobre o corpo, né, ele falava sobre o corpo dualista, sobre o corpo máquina, sobre o corpo natureza, aí eu fiquei bem empolgado para ler, só que em algum momento eu já não conseguia mais conciliar tudo que estava acontecendo, então eu fiquei bem perdido também. Mas eu fiz um, eu mandei aqui bastante coisa, mas o que mais eu queria falar sobre foi quando ele fala da crítica, né, à educação física, a crítica que a educação física sofre, que aí até coloca lá, estou tentando abrir o texto aqui, ele fala sobre repressão física e não educação, de você repreender esse corpo, de você educar esse corpo, de você adaptar esse corpo a padrões que são tidos como corretos dentro da escola, dentro da educação física. E aí, ele fala que, tem uma das questões que está em parágrafo, eu já anotei, que é a educação do movimento ou pelo movimento, de uma forma mecanizada, de uma forma mais tecnicista, é aquele capítulo que fala da sinesiologia, sobre, e até ele cita aqui, muitas vezes o discurso, né, da formação do caráter social, do ser humano, ele é tido, mas os embasamentos, os métodos dos professores, em nenhum momento tem com esse foco, né, então é sempre buscar fazer aquilo que é certo, buscar educar o movimento, não pelo movimento. Uma outra parte também, que ele colocou, sobre esse movimento corporal crítico, e esse movimento, ele tem que ser crítico, mas não pode ser nem movimento sem pensamento, que seria a forma mecanizada, a forma tecnicista, nem pensamento sem movimento, e sem movimento e pensamento, a junção desses dois. Então, achei bem legal, eu não vou mentir, os últimos dois tópicos, eu fiquei bem perdido, eu tentava, li bastante vezes, procurei alguma coisa, mas eu fiquei, tipo assim, o que é isso que ele está falando, porque algumas vezes eu até anotava algumas coisas que eu, me era familiar, que eu conseguia conciliar, mas em vários momentos eu fiquei bem perdidão. Ô Kaique, mas esse conceito que você traz é muito legal, porque eu acho que isso daí é um avanço, eu fiquei até com vontade de ler esse artigo ou as produções do Brast, onde ele fala sobre movimento e pensamento, né? Por que ele vai juntar as duas palavras, penso eu, porque aqui nesse livro ele não discorre muito sobre isso, ele faz referência a outros textos dele mesmo. Movimento e pensamento é uma tentativa de escrever uma palavra que supere aquilo que está enraizado na nossa própria forma ocidental de pensar, né? A ideia de que ao mesmo tempo que acontece o movimento, acontece o pensamento, ou seja, o corpo enquanto gerador de pensamento. Então, eu acho que nesse aspecto específico, se o Brast escreveu sobre isso, sei lá, há 10, 20 anos atrás já, aí sim ele estava na vanguarda de alguma coisa que ainda não chegou na educação física. que é essa ideia do inconsciente na produção do conhecimento. Isso aí, para mim, é um limite mesmo, algo, inclusive, que seria interessante resgatar esses artigos dele, dar uma olhada, mas qual que é a questão, né? A questão, eu não saberia esmiuçar essa questão assim, de maneira bem, com muita propriedade, mas, esses autores vão trabalhar muito essa questão do corpo a partir da fenomenologia, né? O Helder até pegou lá um livro e o autógrafo da Terezinha Petrucci da Nóbrega, né? Então, são autores que estão há 10, 20 anos, mais 30 anos na educação física, trabalhando esse corpo que é mais do que a razão, mas a partir da fenomenologia, qual, não é um problema, mas qual é o limite da fenomenologia? E aí, eu estou falando aqui, é aquele limite, né, quando você lê a crítica da crítica da crítica. eu nunca fui ler fenomenologia, né? Mas, o que os autores da filosofia da diferença vão dizer é que, alguns comentaristas, na verdade, se eu me corrigir, é que, em última análise, a fenomenologia ainda defende uma essência de sujeito, que é o sujeito da experiência. Enquanto que, para a filosofia da diferença, não há sujeito algum, né? Como assim não há sujeito algum? Nós, nós, nós somos ficção, nós não existimos. o que nos mantém existindo é o quê? É uma memória, né, que mantém ali um lastro mínimo, e aí, nós somos constantemente agenciados, né, sei lá, faça o experimento, se mude para o Japão amanhã, daqui pouquíssimo tempo você já é outra pessoa, você já pensa outras coisas, você sente outras coisas. Se mude para a Bahia, né, troque de faculdade, para de fazer educação física, vai fazer direito. Então, é isso. O eu seria uma ficção completa na filosofia da diferença, é completamente fruto da dobra, do fora no dentro, ou seja, das experiências que eu tenho, elas vão compondo a minha subjetividade a partir de uma série de agenciamento, né, enquanto que para a fenomenologia, em última instância, ainda tem alguém ali, né, que seria o sujeito da experiência, alguém, alguma essência, algumas, né, enquanto que na filosofia da diferença, principalmente a Deleuze, Guattarriana, você vai trabalhar com esseidade, com singularidade, na fenomenologia, você encontra ainda um sujeito, tá? Então, eu acho que é um tema legal, assim, de se aprofundar para quem gosta, né, mas para nós, aqui, para o nosso grupo, já começa a fugir demais, já começa a virar muita filosofia, e já, e me parece que quando o Brasch levanta algumas perguntas aqui, sobre o que fazer a partir disso, como, o que que isso implica na prática, né, que tipo de aula, o que que isso vai mudar quando o professor vai dar aula, para que que isso, por que que isso é importante, refletir sobre isso, me parece que ele chega em questões muito próximas que a gente faz a partir de Deleuze Guattari, por exemplo, muito próximos da questão espinozista ou espinoziana de o que pode um corpo, enfim, impressões. Sim, a gente, a experiência, né, até legal, uma parte, ele defendendo esse corpo pensante, ele fala que esse corpo pensante, ele significa que a língua não é o único, não é o único objeto de pensamento, né, ele trata para que a língua não seja um limite, né, não ocorra um limite para o pensamento e seja limitado só ao verbal. E aí, depois, ele fala também, utilizar a palavra experiência e não pensamento, para recitar o pensamento apenas ao cognitivo. E aí, defendendo, né, esse corpo que pensa e que fala, ele fala e coloca de novo o movimento do pensamento. Então, achei bem legal, realmente. Vou falar, João, fazendo tal mão. Não, pode falar, Maria Olinda, primeiro, que eu já falei, já. Na verdade, essa, né, essa, 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 está um pouco baixo. Está meio baixo, Maria. Melhorou? Ah, agora sim. É, eu tirei o fone. Na, na questão da, da semiótica que vocês estavam falando agora, como ele, ele, ele supõe, assim, a questão da educação física como fosse apagar o HD, né, cara? Não sei se vocês tiveram, se é isso a ideia, tipo, apagar o HD e recomeçar, tirar, né, limpar tudo isso que já foi colocado para a gente de, né, de sequelas, vamos dizer assim, de várias situações que passaram, né, políticas, intenções de estudo que aconteceram no começo aí, que fala da fisiologia, da anatomia, é como fosse voltar ao nascer, né, tipo, sem existir nenhum tipo de cultura, não sei se é essa brisa, mas eu estou meio que nessa noia da semiótica. O que vocês acham? Acho que o texto vai falar, Maria, de três mudanças na compreensão do corpo na educação física, né? Eu não acho que você apaga completamente uma quando surge uma nova. Então, por exemplo, a concepção clássica de corpo na educação física é o corpo fisiológico, é o corpo enquanto um material objetivo no qual o ser humano pode atuar enquanto um objeto científico. Essa visão de corpo, pelo menos na educação fisio-escolar, ela foi contestada pelo, né, o coletivo de autores que você colocou aqui, junto com o currículo crítico emancipatório da Eleanor Kunze, eles vão dizer que o corpo, que a educação física tem como objeto de estudo, não esse corpo fisiológico, mas o corpo enquanto linguagem, enquanto produtor de significados. Já é o primeiro deslocamento. O que esse capítulo está provocando até agora é pensar um terceiro deslocamento que é o corpo pré-linguagem, né? O que é o corpo? Porque a linguagem, ela é algo da racionalidade, você quer aprender francês agora, você vai ter que estudar, vai ter que ser consciente. Você não sonha e sai falando francês, né? Você não, sei lá, bebe um porre, né, enche a cara de pinga e sai falando francês. Então, não é uma coisa... Pode falar... Talvez não perfeito. É, dá aquele impromêncio, estou zoando só. Impromêncio pode acontecer. Mas, assim, são coisas da razão, né? Então, tem que passar pela razão. O que é passar pela razão? Estudar, entender, falar. Então, ele está provocando a gente a pensar, tem uma dimensão do conhecimento que é pré-razão, que é anterior ao acontecimento do corpo, da qual o corpo é profundamente um pivô dessa força de acontecimento, né? Que é o que a gente chama de inconsciente, do irracional, daquilo que é do virtual em Bergson, né? É essa potencialidade da espinozana, né? Ou seja, tudo aquilo que você nem sabe que você é capaz de fazer. E que você pode fazer dependendo do que vai acontecer, e que vai acontecer independente do que você faça, porque não é você que escolhe que aconteça, sabe? Que é simplesmente um acontecimento fora do seu controle, né? Então, aí vocês podem pensar em milhões de exemplos, né? E aí, vou dar, por exemplo, o próprio passar dos anos vai mudando a maneira como a gente pensa. Certo. Não são só as experiências, não são só as memórias, não são só as aprendizagens. É o corpo que vai mudando e vai provocando outras formas de pensar, por exemplo. Tem a memória, tem as experiências, tem a aprendizagem, tem a história de vida, tem tudo isso. Mas, além disso tudo, tem as mudanças no organismo que fazem você ser outra pessoa, mudar, mudar seu pensamento, né? Então, é essa, essa dimensão pré-corpórea do pensar que ele está chamando a atenção aqui. Agora, o que fazer isso com aulas de educação física? Esse é o intuito. Eu acho que isso aí ele vai chegar mais no próximo encontro, na parte final do capítulo, né? Vai lá, João, você levantou a mão? Então, eu ia comentar que eu acho que, eu não sei, né? Eu posso estar, eu posso estar errado, né? Pode ser que no decorrer do capítulo ele mostre outra coisa. Mas, eu tive uma certa impressão de que a gente pode fazer correlações, né? Com a, com o Spinoza, Bergson e tal, a partir do, da nossa perspectiva aqui, mas eu acho que ele vai desviar disso no sentido de tentar entender isso, de tentar entender o, mesmo que seja o inconsciente, trazendo para uma certa racionalidade, sabe? Eu acho que seria dessa maneira. Então, por exemplo, quando ele questiona, assim, poderia o corpo, né? Ele mesmo ser um agente ou sujeito do conhecimento, né? Então, e aí tem uma outra questão que ele faz, é como o movimentar se participa do processo de conhecimento do mundo? Então, me parece que ele, eu acho que ele vai, no decorrer do capítulo, e talvez até o momento, né? Ele tenha comentado aí que a linguagem não dá conta de falar tudo sobre o corpo, né? De como o corpo se comunica, enfim, mas eu acho que ele vai, ele faz uma argumentação para tentar trazer isso, entre aspas, assim, à luz, né? Para tentar trazer isso para o campo do que ele consegue escrever ali, de uma racionalidade específica, que nos ajude a entender o mundo, né? Que nos ajude a trazer, enquanto um conhecimento da educação física. Eu fiquei pensando um pouco isso, assim, porque quando, não sei, pelo menos o que eu tenho pensado até o momento, assim, né? Quando a gente pensa em produção de inconsciente, né? Na educação física, talvez seja necessário até um certo desapego, assim, né? De se entender o que vai acontecer, de se entender que, de se descrever que conhecimento que é esse, né? De se descrever um conhecimento de uma aula de dança que está tocando uma música e você precisa fazer alguma coisa, né? Então, um desapego nesse sentido de explicar esse conhecimento que acontece e que não passa pela linguagem, sabe? E eu acho que é um pouco isso, assim, que ele talvez vá se procurar fazer da metade para frente agora desse capítulo que a gente vai ler, né? Não sei, posso estar muito errado, mas eu acho que, pelo menos a partir dessas leituras que nós temos, né? Eu chego a esse tipo de conclusão, eu acho que ele vai propor uma outra, outras vias. João, é possível, sim, né? Na página 153, ele diz assim, ó, a fala sobre o corpo já surge a partir das estruturas corporais, ela já está encarnada. Então, por exemplo, tudo aquilo que nós estamos falando sobre o corpo aqui é feito via linguagem a partir de uma estrutura corporal dada. ou seja, conclusão, a linguagem não fabrica o corpo, porque para a virada linguística, para, né, as teorias discursivas, o corpo é aquilo que se fala sobre ele, a ênfase está na linguagem. Então, assim, a mulher é o que é falado sobre a mulher, o negro é aquilo que é falado sobre o negro, o índio é aquilo que é falado sobre o índio. A linguagem produz efeitos de realidade, logo, o que se fala sobre o corpo é o que molda a existência do corpo. A provocação aqui é o seguinte, ó, antes o corpo, o próprio corpo molda a linguagem e as estruturas racionais que usamos para compreender o mundo, né? Ou seja, na própria base da compreensão da qual a linguagem é uma ferramenta, não representacional, não diretamente conectada com a verdade, mas sim uma ferramenta, ainda assim uma ferramenta, o corpo está previamente no comando disso, né? Então, ó, toda forma de ação tem como base a ação corporal pré-reflexiva ou pré-consciente, que é o que eu estou fazendo a comparação com o virtual de Bergson, né? Ou seja, antes mesmo de você tomar qualquer atitude, de você falar qualquer coisa, de você fazer qualquer... enfim, qualquer gesto no seu dia, tem alguma coisa ali do seu corpo dizendo o que você vai fazer, sabe? Sabe quando o seu... É como se você tivesse... O Damasio chama isso de estado de espírito, né? No senso comum a gente fala isso também, mas ele usa para refletir sobre algumas condições orgânicas que vão gerar lá o pano de fundo da consciência. Então, ó, atrás da consciência, como se fosse atrás de uma cortina, num teatro, tem certas coisas acontecendo que estão influenciando a própria tomada de decisão consciente. Sei lá, você está com o corpo... Você vai pegar gripe, sabe? Você está com aquele estágio pré-gripe, e isso já influencia a sua maneira de pensar. Puts, não estou afim de ir para a faculdade hoje, ah, não vou malhar hoje, ah, hoje eu não quero conhecer tal pessoa, hoje eu não vou jogar bola. Sabe quando, assim, você não está plenamente consciente do seu estado corporal, porque você não acompanha as suas células, o seu nível de glicose, a sua condição da musculatura, se ela está lesionada ou não. Nada disso é consciente. Mas esse pano de fundo da consciência, ele vai moldando a própria forma como você olha para o mundo. E a linguagem, então, ela teria uma instância pré-razão, que vem do corpo. Então, é possível, sim, que ele esteja tentando dar uma racionalidade para isso, João. Mas, sei lá, eu não consigo dizer para que caminho ele vai, não. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Lendo essa mesma página, ó. É um conhecer sem conhecimento. É uma compreensão pré-reflexiva do corpo em relação ao ambiente, que possibilita nos movimentarmos e utilizarmos o espaço circundante sem ter que pensar primeiro em como fazê-lo. Você não fica pensando o tempo todo, vai lá, sei lá, você vai subir uma escadaria. Vai lá, agora levanta para a esquerda, agora levanta o direito, agora levanta disso, dobra o joelho. Não. Percebe como tem uma instância que vai no automático, digamos assim? Como tem um pano de fundo da consciência? Como tem ali algo anterior à própria constituição? Agora, o que eu penso a partir de uma filosofia deleuze-guattariana é que, de fato, não há esse solipsismo da linguagem, né? Se você pegar, assim, estudos culturais, até uma fase, uma determinada fase fucotiana, antes daquele, antes da, a fase arqueológica fucotiana, talvez Derrida, eu me arrisco a dizer isso porque eu não leio Derrida, é quase um solipsismo, com certeza os estruturalistas, né? Salsir, o Roman Jacobson lá, esses estruturalistas da linguagem. É quase, todas as explicações passam pela linguagem, né? A linguagem é quase que o elemento central das análises. Então, é quase que, é tão central na linguagem que acaba abandonando outros pontos importantes da complexidade, ou melhor ainda, da multiplicidade do real. Então, eu penso que uma filosofia deleuze-guattariana, o foco não está nem somente na linguagem, mas o foco também não está somente nas afecções do corpo, né? Então, o que deleuze-guattarri vão fazer é uma filosofia doer, né? Não doou. Então, a compreensão do real, né? Ou a atualização do real, a produção de risoma, o acontecimento da multiplicidade, ele está. tanto na linguagem, quanto nas afecções do corpo. Estou pensando isso em voz alta agora. O que os deleuzeanos acham aí? Só tem João hoje aqui, né? Se bem que o Alderley também. Fiz algum sentido, pessoal? Sim, eu acho que no próprio antiédipo, né? Eles vão tratar de um nível consciente e inconsciente, como um faz oposição ao outro, né? Mas estão os dois presentes, né? E algumas decisões, talvez, aliás, não, eu ia dar um exemplo, mas não, vou ficar nessa minha fala mesmo. Eu acho que os dois, um faz oposição ao outro, né? Os dois estão atuantes e funcionando num corpo. E eles fazem também toda uma discussão do que é menor na linguagem, né? Então, eles não ignoram a discussão da linguagem também, né? Exato. Boa, concordo também. É legal. Eu penso lá com... no que é filosofia, né? Que eles colocam... Eita. Essa voz aí. Não, concordo também, só para fechar aqui, eu vi aqui a hora agora, que é interessante lá no que é filosofia, né? Eles falam com as funções, que cada um cria a sua maneira e não... E tá na lógica do E, né? É isso. Muito bem, gente. Alguém tem um comentário final? O nosso tempo acabou, mas dá tempo ainda de alguém fazer um comentário final. Eu queria dizer para a Aline e para a Maria que elas não se intimidem, né? Elas pegaram no meio do caminho, né? Pegaram o livro no meio. Então, estão começando o primeiro período. Mas, assim, a gente vai ajustando as leituras a quem participa, tá? Então, acabando esse livro, vai começar novas leituras. E aí eu vou pensando em vocês que estão participando, vou trazendo leituras para incluí-las na discussão, tá? Só que depende de um pouquinho de paciência e persistência, né? Tudo que a gente começa de novo demanda um certo exercício, né? De, assim, de um momento ali um pouquinho mais difícil. Mas logo pega o jeito das coisas. Tudo bem? Tranquilo. Até o final do livro já chicoteou aqui que depois não dá pega. Aí pode mandar qualquer um. Aí já era. Tudo bem, gente. Um forte abraço, então. Até semana que vem. Tchau, tchau. Nada, desculpa. Não, não. Tchau, tchau, gente. Obrigada, professor. Valeu, até.